Ops! Não é nada isso? Pelo amor de Deus! Quanto você fez o curso? Os anos 80, só pode. Pelo Fluminense, marcado pela festa número 2, Felipe. Para cá, partilha do Fluminense. 5, PDA 1. Parano 6, PDA 2. Não basta, não basta. Miram, vai dar o que está saindo! Por favor, tem isso aí! Para cá, partilha do Fluminense. No lugar em que a festa número 1, o Srs. Opa! 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 Obrigado. 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 Qualidade. Obrigado. 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 . . . . Beleza! Beleza! Pula! Toro Fluminense, marcado pela tarta número 11, Brutas Andrade. Vamos, moço! Vamos, moço! Vamos, moço! Filipe! 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 Obrigado.